Quantos agora sim, meu querido Vinícius Moura? Vamos explicar porque lideranças de esquerda reagiram a uma postagem do presidente Jair Bolsonaro no Twitter dizendo que a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, né, Vini? Vai lá. É isso mesmo, Paulo. Vou pedir pra nossa produção colocar já na nossa tela aí o tweet do presidente Jair Bolsonaro que diz o seguinte, enquanto a esquerda busca meios de descriminalizar a pedofilia, transformando-a em uma mera doença ou opção sexual, apresentei um PL que aumenta em 50% a pena para esses crimes. E aí postou ali uma foto com a Damares, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, parabenizando aí também a ministra e a pasta por estarem apoiando aí este projeto de lei. Só que o Bolsonaro fez essa acusação, fez essa associação, Paulo, sem apresentar nenhuma prova. E essa associação da descriminalização da pedofilia com a esquerda não é de hoje. Políticos como a Maria do Rosário, o Jean Wyllys e o próprio Fernando Haddad, que foi para o segundo turno com o Bolsonaro em 2018, já foram alvos dessas especulações que nunca se mostraram verdadeiras. O Haddad, inclusive, na eleição de 2018, ele foi acusado de ser autor de um projeto de lei relacionado a este tema que tramita no Senado desde 2012. Só que esse projeto de lei não é dele. A proposta foi apresentada pelo ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, e estava sob a relatoria do senador Antônio Anastasia. E esse projeto propôs aí a redução de 14 anos para 12 anos do limite da idade da vítima na qualificação do crime de estupro de vulnerável, se baseando no atual Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que pessoas que têm até 12 anos de idade incompletos são consideradas aí crianças, né, Paulo? E, portanto, esse projeto de lei não era do Fernando Haddad, mas foram feitas muitas montagens, muitas fotos aí associando o petista a esse projeto na época. Várias lideranças de esquerda se manifestaram, portanto, contra esse post do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro, eu queria destacar um deles aqui, que foi o tweet do Juliano Medeiros, que é presidente do PSOL, e ele disse o seguinte, ó, Bolsonaro mente descaradamente ao insinuar que exista medida de qualquer partido de esquerda pedindo a descriminalização da pedofilia. O Twitter precisa derrubar essa publicação imediatamente sob pena de permitir prejuízo irreparável à imagem da oposição. Bora pressionar, convocou aí o Juliano Medeiros, para que as pessoas denunciem este post do presidente Jair Bolsonaro, Paulo. Muito bem, gente, vamos debater então essa questão da pedofilia e essa fala do presidente Bolsonaro. Vou pedir para todos não fazerem verdadeiros tratados aqui no Morning Show a respeito disso, porque nós temos um outro assunto importante que a Paulinha vai falar daqui a pouco e eu queria que a gente dividisse bem o tempo. Vai lá, Joel. Bom, primeiro, é óbvio que é mentira do Bolsonaro que a esquerda queira legalizar a pedofilia. Isso aí não existe, isso aí é uma criação da extrema-direita, vem usando há algum tempo. Inclusive, quem quiser engordar mais os bolsos do Jean Wyllys, acusa ele de pedofilia ou de tentar descriminalizar a pedofilia. Ele tem processado e ganhado grandes somas na justiça, com base nessas acusações falsas que fazem a ele, ou a outros nomes aí da esquerda que supostamente estariam ligados a isso. Isso é uma total conversa para boi dormir, todo mundo sabe que não existe nada disso. E daí eu sempre penso, bom, se o Bolsonaro está tentando ganhar esses pontinhos, fazer esse barulho com essa acusação sem nenhuma base, essa verdadeira lorota aí, ele deve estar querendo nos distrair de alguma outra coisa. O que será? Será que são os maus resultados que a gente está tendo na pandemia? A gente está chegando aí a 75 mil mortes daqui a pouco. Será que são as tratativas do Bolsonaro, tanto com o Centrão, quanto com o PSL para voltar, o Roberto Jefferson dizendo que ele vai para o partido dele. Agora, será que é isso que o Bolsonaro quer desviar? Eu acho mais interessante a gente tentar descobrir do que o Bolsonaro está tentando desviar a nossa atenção do que levar a sério uma fala sem nenhuma base, totalmente mentirosa, como tantas que ele vem fazendo. Vai lá, Adrílis. É, eu acho que o Bolsonaro se expressou mal, né? Ele não sabe direito a diferença entre crime e doença. A pedofilia é, sim, uma doença, presidente, só que é uma doença que realmente leva a um comportamento criminoso. Todo mundo percebe hoje que a pedofilia é uma monstruosidade, um desvio grave e patológico da sexualidade de alguém. Se essa doença pode ser tratada, incubada, dentro do pedófilo, é uma coisa. O problema é quando esse pedófilo exerce essa doença e transforma essa doença em ação. Aí, sim, o Bolsonaro tem algum esboço de razão quando ele poderia ter dito que a esquerda, não só a esquerda brasileira, mas mundial, de alguma forma, tenta tratar essa doença que transformada em ação vira crime em um tipo de coisa menor que pode ser não tão gravemente punida, mas tratada. E esse é um problema da esquerda em relação a qualquer tipo de outro crime. Isso é curioso. Porque, por exemplo, até um crime de um ladrão, de um sequestrador, é sempre colocado na conta de uma exclusão social ou de uma doença social que alija o sujeito da sua liberdade econômica e que o coloca sempre como vítima. Isso é uma tradição da esquerda. Para não dizer que eu estou sendo simplesmente abstrato, eu cito aqui a própria Simone de Beauvoir, um ícone do feminismo, que já defendeu pedófilos publicamente em processos, crianças que abusaram de crianças de 11, 12 anos, dizendo que as crianças também têm uma liberdade sexual. Larry Constantine, um terapeuta de família, também ultra-progressista, que já proclamou que as crianças têm direito de se expressar sexualmente também, que podem ter até contatos sexuais com maiores de idade. Judith Levine, uma pensadora ultra-progressista, diz que relações entre crianças maiores... Adriles, Adriles, deixa eu te fazer uma pergunta. Novamente, deixa eu só completar que esse assunto é sério, normalizadas, porque na Grécia Antiga, na Roma Antiga, essas relações eram mais bem-vistas, isso era tudo uma questão de uma cultura de opressão ocidental. Ou seja, esses aqui talvez sejam até exceções de uma esquerda radical. Mas esse tipo de normatização de um comportamento doentio, que pode sim criar a ação de um crime, é sempre colocado pela esquerda mundial, por esse progressismo mundial. Você nunca vai ver isso na boca de um conservador. Muito bem, desculpa ter te interrompido, Adriles, detesto realmente fazer isso neste programa, mas é que você falou Constantine, aí me veio a imagem do Constantino na cabeça, e Constantino progressista, eu fiquei um pouco confuso. Pode ficar tranquilo. Coloco, coloco. Decimal, o Constantino não padece. Você não pensou a mesma coisa, Joel? Constantine, fica uma coisa meio Constantino, né? Eu lembrei do herói dos quadrinhos ali, eu não lembrei de outras referências aí do nome. Muito bem. Mas não, mas Adriles, não tem nada a ver. Simone de Beauvoir agora é nome da esquerda brasileira, um intelectual radical. Esquerda mundial, meu cara, não é só brasileira, não. Um intelectual radical, eu vou colher aqui opiniões monstruosas, intelectuais radicais de direito no passado, décadas passadas. Sobre pedofilia, você não vai achar. Sobre normatização da pedofilia, como costume, aceito no passado, que pode de alguma forma ser normatizado, você não vai achar. Eu vou achar até de pedofilia, hein, Adriles? Cuidado aí, porque o pessoal cultua a Grécia clássica também. Eu vou achar, eu vou achar sim. Te desafio. Sobre pedofilia, sobre normatização e sobre o foco na doença do pedófilo em detrimento do comportamento criminoso. Te desafio a achar o autor de direita, conservador, que fale nesse extremo. Deixa eu falar, deixa eu falar. Bem curto, João, por favor. Isso não tem nada a ver com a nossa política de hoje em dia. Bem curto. Assim como, se eu pegar, ele é mais fácil, autores de direita do século XIX defendendo que quem é mais pobre morra mesmo, isso não quer dizer que a direita brasileira de hoje em dia tenha qualquer ligação com esse tipo de tese, né? Então, mas enfim, mas vamos atrás. Cosse desse trato de normatização das relações entre adultos e crianças na direita conservadora, mesmo a reacionária, você não vai achar, não. Ok, Adriles. Gente, deixa eu passar um pouco a palavra para a Paulinha, que eu queria ouvi-la, não agora sobre esse aspecto político da pedofilia, mas eu queria ouvir a palavra de uma mãe de duas crianças pequenas, e eu tenho certeza que para ela esse é um assunto que causa arrepio, né, Paula? É, e eu acho que qualquer lei que possa endurecer pena em relação a isso é bem-vinda, e eu acho que o Bolsonaro perde a oportunidade de fazer algo e ser aplaudido por todos os brasileiros, né? Porque, afinal, ele é presidente de todos nós. Então, ter uma lei que endurece penas para a pedofilia, eu acho que todo mundo poderia bater palma, mas não, ele sempre opta por misturar alguma outra coisa que vai levar a conversa para um outro lado, né?